Play... Mas você não tem as caras de fazer? Eu não tenho o desenho Eu não tenho... Mas eu fiz com a Fernanda que fez com você Sabe o que eu sou? Antigamente eu falava que eu era insegura Aí eu comecei a repetir isso por muito tempo Aí outro dia eu tava falando Ah, porque eu sou muito insegura Aí depois eu pensei, não, eu não sou mais tão insegura assim Essa não é minha característica Tipo, eu sou insegura Aí agora minha nova característica que eu entendi Que eu tenho é É, eu sou inconstante Boa Beleza galera Você já teve essa inquietação De acordar Pegar o seu Instagram assim Olhar assim Tá, 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 e aí você fala Nossa, eu dormi, não fui Nossa, mas foi tão legal Já teve isso? Isso teve Bem aí, bem aí Merda Então, segundo Então, gente, tudo bem Dados, vai vir os dados agora Existe um nome pra isso FOMO 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 Fear of missing out Yes A gente quer falar de FOMO? Não, a gente estudou sobre FOMO e tal Porque a gente é estudiosa Porque a gente tem a Mariana Ah, minha filha, aqui é Mariana Leroy, aqui é Harvard O negócio aqui é coisa louca essa pesquisadora Vocês fazem pesquisas pra fazer todos os vídeos? A maioria Você, querido, amigo, querida amiga Conhece alguém que é FOMO? Conhece alguém que vai em quatro festas numa noite? Ah, todo mundo que vai em quatro festas numa noite é FOMO? Não, eu tô falando no geral mesmo É FOMO ou tem FOMO? Tem FOMO Tem FOMO Eu tô falando de mim É, e a gente não precisa focar só no Fear of missing out Essa semana eu tava falando com as meninas Aliás, a gente tem falado disso há algum tempo Desse momento aqui, ó O que que eu percebi? Vou falar uma coisa minha Percebi que tava difícil pra mim Focar atenção aqui numa conversa Sabe? Ah, por quê? Focar, chegar aqui e conversar com você Conversar, né? Conversar mesmo Mas por que que tava dizendo? Sem... Não sei Sem pensar numa preocupação daqui a pouco Ou sem pensar numa coisa que já aconteceu Ou, sabe? Aham Percebi que... O que foi pior pra mim Você tá presente no momento Não Lê Você lê muito que eu sei Peraí, livros? Isso KKK Mas tem também uma certa... Um certo... Probleminha com pessoas que não gostam de ler Elas se sentem mal, eu acho Na sociedade Não, eu comecei a discutir O que é cool gostar de ler, eu acho Sabe? Não, eu acho que não... O problema não é cool gostar de ler Eu acho que o problema é que a gente Deixou de ler mesmo Beleza Oh, que cara amigo Você não gosta de ler? Ok Mas eu tenho 30 anos Eu lembro que até os 20 eu lia numa certa quantidade Até os 23 E isso foi só diminuindo Mas por que que você acha que isso aconteceu? Eu acho que é por causa das internets É uma boa achação Eu acho e a gente fez essa pesquisa nisso aí Vai Por que que eu falei do FOMO, Fear of Missing Out Ah, Fear of Missing Out É do rolê? É do rolê Mas não é só do rolê É da gente não conseguir mais focar a nossa atenção Da gente tá começando no jantar E a gente... O que eu percebi que eu faço com muita frequência E quando a gente foi nessa pesquisa A gente percebeu que as pessoas fazem Quantas vezes você não tá assim? Você parou num ônibus Entrou num ônibus No carro Tá indo pra um lugar Você vai ter um momento de ócio Lembra o ócio? Que a gente viaja de carro E fica olhando a paisagem assim ó E fica viajando E as vezes vem momentos de criatividade Ou vem um sono Não tem esse Porque daqui ó Porque você tem um ócio A primeira coisa que você faz é o que? Esse movimento ó Gente esse movimento aqui No vídeo de amanhã eu vou falar sobre esse movimento A gente tá muito complicada Ele não tomou tudo mais Pra mexer Mal do século Além de depressão Tal Crise de ansiedade Hum Eu Ellen Lendo o que a gente leu Tem aqui o meu A gente bebe junto Ah Acho que a internet Que as redes sociais Que lugar onde eu trabalho A plataforma que eu trabalho Eu também Te instigam a ter mais ansiedade E a produzir umas coisas Por exemplo Eu não tenho saúde mental Eu não tenho essa personalidade De fazer um stories Na minha vida o dia inteiro Tudo bem Eu não quero fazer isso Entende? Tá tudo bem Você se sente obrigada? Amiga eu não me sinto Mas isso uma hora bate em algum lugar E aí você começa a questionar todos esses lugares Do tipo Da ansiedade inclusive De você Realmente Eu sinto muita falta de pegar e ler mesmo Esse eu não consegui terminar Ler 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 Mas então lê Ler Não mas eu tô lendo O que que você tá lendo? Eu terminei americana E agora eu tô lendo Eu tô lendo Eu terminei É tudo Ellen O que que tem acontecido? Eu vi Eu vi Eu vi É maravilhoso esse livro gente É Pelo amor de Deus Eu já falei isso ali Eu li a primeira página Já tem branco de dread Eu amei que tem branco de dread Já na primeira página E eu achava que esse negócio de eu não ler era por causa da maternidade Mas era por causa da internet? É mentira Não Eu não acho que assim Seja por causa da internet Eu acho que seja por causa desse novo momento que a gente vive De tá toda hora se desconectando De não conseguir Desconectando Você diz da vida real Da vida Do toque Da conversa aqui Da essa energia Tá Você Um dia eu vi um vídeo seu Que você tinha ido pra Paraty Não sei E vocês colocaram no modo avião E vocês perceberam como isso mudava a vida de vocês Aham Né? Um dia eu falei pra Mari Nossa eu percebi que eu preciso ficar sem internet Na hora que eu fico sem internet Me dá uma ansiedade louca de estar sem internet E aí como você resolve isso? Às vezes eu compro mais internet Ou eu falo Mano Que que tá acontecendo? Porque eu sei que isso não é uma coisa minha Entende? Eu sei mesmo A gente foi lá atrás Viu os vídeos TED TED é tudo hoje em dia né? TED TED é tudo TED você vai lá assim como? Nossa quantos aprendizados O Fear of missing out E aí a gente começou a discutir muito sobre isso Falar gente Eu preciso às vezes não postar nenhuma foto Não fazer nenhum stories Eu quero quando eu viajo com meu filho Eu quero chegar lá e não filmar isso Isso pra mim é relaxar Não A gente começou a fazer isso Tá Só que você percebe que você Dá uma diferenciada Dá uma nichada Porque eu sei que você é Amiga é diferente Tá no lugar mais assim ó Uh Tranquilo Mas tranquilo da carreira você diz? Não Da carreira Da vida? Da vida você tem isso com você Por exemplo Tipo Eu falo você é muito linda você fala o que? Você é muito linda Julia Ótimo Eu ia falar Eeehh Paguei 5 reais Paguei 5 reais nessa blusa É um nervoso louco O que a gente quis dizer ajuda E a gente precisa na verdade Identificar esses gatilhos que deixam a gente ansioso É a foto O que que eu preciso postar foto? É pra saber se eu sou relevante? É isso Se eu tenho valor? É isso Se eu sou querido? Será que se eu sumir as pessoas vão lembrar de mim? Será que se eu... Será que eu vou me tornar um ser obsoleto no mundo? Se eu parar de fazer stories e tal? E se eu postar uma foto e não tiver nenhuma curtindo? Se eu tiver 5 Entendeu? E se... E aí eu entrei Eu entrei numa crise esse ano e a Mari entrou depois Eu comecei a perceber que eu mudei Eu comecei a perceber de falar Não Porque a gente tem muito de falar Sim, 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 sim E falar Não, não quero ir Não, não estou me divertindo com isso Não, não acho isso engraçado Eu sou uma pessoa que faz muita piada o tempo inteiro Não, não E ao mesmo tempo do não é do tipo Eu não vou usar o celular hoje Eu não vou E perceber o tanto que eu sou uma pessoa ansiosa pra caralho Já tive crise de ansiedade Convivo com pessoas que tomam remédio pela ansiedade E perceber ali o momento da gente saber o quanto isso aqui Isso aqui que eu digo internet, né? Tá Tá fazendo bem ou mal, sabe? De dar um time É que eu acho... Não, você acha do que? O que você acha? Fala o que você acha de mim Eu acho que você é muito mais bem resolvida com isso Com a internet? É Eu acho Eu sou muito bem resolvida com a internet Certo Sabe o que que eu faço? Eu acho que eu achei certo Deixa eu te falar o que que eu faço Tivemos uma cachorra Eu morde meu rostinho Amargou? Amargou no morde Ah, amargou no morde Já que era alto É... O que que eu faço? Eu gravo um vídeo Ah, gravei um vídeo Aí eu edito o vídeo Aí eu coloco o vídeo no ar Aí eu vou embora E acabou Para sempre Você não leu os comentários Aí eu pego uma cachorra Passeio Volto Jogo uma bola Aí boto uma série Faço uma pesquisa sobre qualquer coisa Pago uma conta Você não entra no Instagram Vou fazer as coisas que acontecem aqui No Facebook Você não faz isso Não que acontecem tipo ali dentro As coisas que acontecem aqui Aqui Aí Aquele negócio do sol que eu te falei Eu sento ali Que vejo um sol Uma vida muito privilegiada De youtuber que deu muito certo E tudo mais Não amiga Não é uma coisa de privilégio Porque tem gente que não é youtuber E consegue fazer o que você faz Não, mas é porque tem gente que não tem tempo Pra... Tipo, tem seis ônibus Pra pegar cinco horas no trânsito E não dá pra ficar curtindo o sol Mas você pode pegar seis ônibus Sem entrar no celular Entendeu o que queres falar Não, mas a questão é Tira essa cachorra daí Mas você desliga por quê? Porque você quer estar... Você não desliga Porque você quer estar lá Ou porque você acha que você tem que estar lá Pra divulgar o seu trabalho Pra fazer... Cara, não é só relacionado ao trabalho Eu já era assim antes do trabalho Não é relacionado a tipo só ser youtuber É ser youtuber também Porque é um lugar meio bizarro Tipo assim Eu sou uma pessoa que solta um vídeo por semana Quando não dá eu não solto E aí parece que você foi pro umbral Parece que quando eu não soltei um vídeo por semana Que já é muito pouco pro YouTube E eu soltei uma semana assim e outra não Acabou, acabou, minha filha Acabou, agora é... Agora acabou com você É necessário dar uma relaxada Mas não... É isso que eu tava falando Não é só do YouTube É... Eu já era assim na vida Do tipo... Eu sou... Eu era uma pessoa viciada Eu sou... Em redes sociais, em internet, em tudo Não, o que acontece às vezes É assim Eu tenho... Eu tenho os seguintes aplicativos no meu celular Eu tenho WhatsApp, Instagram e Youtube Só Tem um aplicativo... Agora é sério Tem um aplicativo que chama Moments E um dia eu percebi que eu passei sete horas no celular Eu fiquei muito apete Num dia? Em um dia, velho Nossa, eu não sou essa pessoa do celular mesmo Entendeu? Assim... Você é uma exceção Você tem consciência disso? Não, eu tenho Caio Mas é porque eu fico muito preocupada em aproveitar os momentos que tão acontecendo Mas é isso que tá acontecendo Então se você tá assistindo esse vídeo Você tem que ser preocupada com os momentos que tão pra acontecer Qual é o nome desse termo em preocupação dos momentos que tão pra acontecer? Tão pra acontecer mas tão acontecendo Tem um nome já Joy of missing out Joy of missing out O que que é Joy? Em vez de FOMO Fear of missing out É o Joy Tipo assim Alegria de não pegar esse celular Alegria de viajar e não fazer um stories Alegria de não dar o check-in Por que que você não esquece o telefone em casa? Esquece o telefone em casa um dia Entendeu? Entendeu? Deixa ele lá Sim, é um exercício difícil É o Joy of missing out Só o que que aconteceu? Eu realmente percebi essa ansiedade Essa coisa de às vezes não tá mais feliz com isso só que ter esse vício E perceber que várias pessoas tão nisso né A gente tem vários amigos e amigas Que é isso que é tipo sete festas em uma noite tem que tirar foto Fazer três stories Postar, fazer o check-in, fazer o check-out, fazer o traslado do Uber E eu vivi muito isso Tipo isso é uma coisa eu acho da nossa geração e eu já fiz muito isso Mas eu comecei a perceber e a gente conversa muito disso Tanto que isso começou a fazer mal Tanto que isso começou a realmente não ter essa conexão aqui ó A tomar um vinho e conversar A tipo ter uma dificuldade de foco de atenção, sabe? Ou de ter uma crise de ansiedade Que seja, eu já tive várias crises de ansiedade e é ruim pra caralho Também Porque a ansiedade vai continuar existindo, viu gente? O que acontece é o seguinte Não tem cura não Você nasce, aí você já nasce num mundo que tá todo pronto Sabe? Ele tá pronto Só que você não tá pronto Aí Tá me entendendo? Claro, claro Você tá assim Você nasce Aí o mundo tá assim ó Ó, o que a gente vai fazer agora é o seguinte Você vai crescer Aí vai ter uma idade que você vai ter que começar a ter maturidade Aí vai começar a pagar a conta Trabalhar, estudar, trabalhar Ganhar um dinheiro bom Tem que casar com uma menina boa Um menininho bom Uma pessoa do bem Aí vai ter uns filhos Porque sobrevivência procriar Bom Aí recicla Que é bom Aí não sei o que Tá? É assim que você vai ter que viver Só que às vezes não é isso que você quer fazer Não é isso que você quer viver Não é isso que você quer viver Você não se enquadra nesse negócio Você não concorda com nada disso E aí é isso Só que você vive numa sociedade Você tem que fazer as paradas pra sociedade andar É... E aí você nasce E aí você é assim E aí você tem que se enquadrar num troço que é assim E aí você fica tentando caber naquele troço Isso dá muita ansiedade nas pessoas Então é óbvio que as pessoas estão ansiosas E que elas vão ficar ansiosas E que elas... Sabe, tipo Não tem outra saída em você ficar ansioso Sim Eu acho que a ansiedade vai existir Eu acho que a ansiedade vai existir Mas acho também que as pessoas tem que procurar ali o que elas querem fazer Lutando E vai... E você procurar o que você quer fazer Vai dar mais ansiedade ainda talvez Só que a gente tem que aprender a lidar e aprender Acho Pelo menos assim Pelo menos assim Pelo menos pra... Não sou porque a ansiedade é um negócio que sobe Eu não vejo ninguém falando Tô tão feliz de tanta ansiedade Não conhecia ainda essa pessoa Da felicidade na ansiedade Eu conheci o sofrimento da ansiedade De perceber ali Aonde você pode ir movimentando Onde você pode ir contra Onde você pode falar Não, eu não vou Onde você pode Pegar o celular e falar assim Gente, por que que eu tô entrando aqui de novo Se eu posso realmente não fazer nada Na minha volta pra casa Vou fechar o olho Eu vou olhar pela janela A gente ainda é de uma geração que a gente não teve A tecnologia do celular e da internet A gente teve um momentinho disso A gente teve um momento do ócio Você um dia A primeira vez que eu te conheci Você falou Eu fiz um canal no Youtube Porque eu tinha problema em aceitar críticas Não foi isso? Foi isso E eu fiz um canal no Youtube Porque se eu fizesse um negócio pra todo mundo ver Eu ia lidar com isso A gente também tá falando disso Dessa aceitação Dessa relevância Dessa do tipo De falar Tem muita gente que talvez não vá gostar de mim E tem gente que vai gostar E isso é um lugar confortável A gente passa por um lugar de querer agradar todo mundo E de ficar muito desesperada Pelo menos se você teve essa preocupação A gente reproduz isso É... Não... Não dá pra agradar todo mundo Não dá pra agradar todo mundo Não dá pra agradar todo mundo Calma Mas aí A gente reproduz isso Tipo desde os... Quando a gente aprende a falar As pessoas falam Não, minha filha Não dá pra agradar todo mundo Não dá pra agradar todo mundo Só que aí quando você tem um canal no Youtube Aí você coloca no vídeo E aí uma pessoa comenta assim Esse é o pior vídeo que eu já vi na minha vida E aí logo embaixo Acho que é a mesma pessoa que comenta em todos Não, 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 não Aí logo embaixo Desse comentário Tem um comentário que diz Esse é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida Aí você fala Não dá pra agradar todo mundo Faz essa autoanálise Eu preciso das redes sociais Do wireless Ou eu acho Joga o inglês Ou eu acho que eu preciso das redes sociais Ou as redes sociais precisam de você As redes sociais nunca precisam de você Elas só fingem que precisam Pra você achar que você tem que estar lá Acho que elas precisam Pra ganhar dinheiro Claro que elas precisam Não, tá, mas assim Mas assim, sabe Tipo, vai ter outro Eu acho que Experimenta É isso que eu queria Pô, experimenta Ficar ali Uma sema Cara, uma semana Sem stories Sem facebook Isso que eu nem tirei o whatsapp Experimenta É uma Vamos ver o que vai acontecer É interessante a gente ver Eu já sei, eu já sei o que vai acontecer O que vai? Nada Vi tudo Tipo, as coisas vão acontecer Não As coisas vão continuar acontecendo Não Dentro do seu coração Entendi É porque assim É porque Isso depende de muitas coisas Eu não vivo num grupo Que tipo Que eu vou ser excluída Por causa das redes sociais Entendeu? Entendi O meu grupo O meu grupo mais próximo de amigos E tal Eles não são muito Não estão muito aí Entendeu? Então, pra mim não faz muita falta Não, acho que pra mim faz falta Mentalmente Eu tô falando uma coisa de minha Eu sei que, por exemplo Eu vou encontrar as meninas Eu vou encontrar meus amigos Porque a gente vai se ligar Vai dar um jeito de falar um pouco Eu sei que isso vai acontecer Mas é interessante Talvez eu perceber Que se eu não entrar, por exemplo No Instagram Por uma semana Eu vou conseguir terminar um livro Eu vou conseguir focar mais atenção No que o Caetano tá falando Eu vou dormir melhor Eu vou Entendeu? Pode ser que nada disso aconteça Pode ser que minha ansiedade Tenha outro foco Só que realmente a nossa ansiedade Tá tendo foco ali Na desconexão E na conexão Entende? Talvez é um exercício Pra gente ver o que pode acontecer É Não acho que eu vou ser excluída Aham Dos meus amigos Talvez eu seja excluída Porque a gente trabalha com isso De algum jeito Mas Vê como isso pode reverberar ali No nosso No nosso É da saúde Bem estar É não É muito gostoso Assim Mas é porque não é Não é só Você sair Da rede social É você Entrar na vida real Porque você sai da rede social E você fica assim Pra onde que eu vou agora? E aí você não consegue olhar Pro sol ali Batendo a samambaia E falar Pô Legal Atenção Fala Mariana Atenção É isso É a cura Atenção Não Tô ansiosa pra curtir a vida Sem De boinha Mas assim É isso Isso é uma coisa que eu faço muito Eu condiciono uma mudança A uma outra mudança Por exemplo Eu preciso Eu preciso Viajar sem celular Pra poder curtir Não estar no celular Eu não preciso Curte agora Não estar no celular Você já não está no celular agora Por que que você precisa viajar Pra não ter o celular? Entendeu? Não A gente sempre coloca uma condição Não Eu tinha essa condição Com a minha vibe De ser gorda ou não Aí uma galera vai meter pau Ai você não é gorda Eu não sei O corpo é um padrão É Eu tinha essa vibe De achar que eu não conseguiria Dar certo na vida Enquanto eu fosse acima do peso E aí eu fiz um canal no Youtube Que deu certo Não precisava Não precisava Não precisava ter emagrecido Pra o Youtube dar certo Nossa A gente é A gente é meio de Deu errado algumas coisas aqui Mas a gente vai Não, mas a gente vai Imagina se isso fosse certo Desde sempre A gente está aí pra ir consertando também Eu ia ser muito pedante também O maior A maior vaidade Eu não queria ser vaidoso Pensem nisso Nossa Senhora É shot atrás de shot Ó Então vamos curtir umas mamãe? Bora Peace Show, gente Gostou, amiga? Para Tchau